E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Tevato e esse é o FISHING PLANET E dessa vez eu vou ensinar a vocês como se pesca peixe Meu Deus do céu, quanto botão? Falou pra mim, eu tenho que me aproximar da água Tô com a vara na mão Make your first cast I am the blue ring Tem que esperar o peixe morder, pode levar um tempo Ó o peixe pegando, peraí, como é que faz? Ó, pesquei já Que que é isso aqui? É um brujo Deve ser gostoso esse Por que eu não posso ficar com ele? Tem que jogar fora Left Ah, tem que pegar o botão esquerdo Tem que esperar o peixe morder de novo Vamos ver se a gente pega o maior agora, hein Ó, tá puxando Enrola, saninha Peguei um lambari Vamos lá, tô sentindo agora que bagulho vai, hein O objetivo hoje é pegar um peixe com mais de 10 quilos Vamos ver se eu consigo Tenho muita fé em você, Tevato Você é muito pescador Você é japonês Pega Puxa, puxa Ó o peixe vindo Eu não tô entendendo que eu tenho que jogar o peixe fora Quero comer ele Olha, tem um pão ali Tô com fome Botão que aperta aqui É muito botão, minha gente Tem que apertar um pulo aqui pra ver o que acontece Como é que faz aqui? Eu vou andar por aí, peraí Ah, eu vou pescar a árvore Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa no mato Eu quero sair daqui Eu não gostei desse lugar É muito ruim Ah, entendi Acho que eu tô fazendo tutorial, galera Olha Que isso aqui Olha Eu consigo fazer ondinha com a linha Cadê os peixes? Acho que eu não coloquei isca Como é que põe isca? Vamos ver o botão de novo Tem que ficar de olho na boia pra ver se ela afunda Se ela afundar, a gente puxa Dois mil anos depois Tô ficando cansado já Não acontece nada Ah, então pra gente conseguir pescar de verdade A gente tem que colocar uma isca maior Uma outra isca Na verdade pra um peixe maior Vamos ver aqui Agora a gente vai usar minhoca Beleza Ah, a gente tem que ir agora na lojinha Pra poder comprar outras coisas Equipamento Nossa senhora Agora sim que eu vou pescar o tubarão, mano Que isso Eu peguei um negócio aqui, mano Ah, samburá, galera Vamos lá Vamos pescar Pra gente ir lá no meio do lago Olha, a gente tá pescando com minhoca Tô comendo minhoca já, mano Olha lá, tá beliscando Pega, pega Puxou Uh Vem, tio Olha isso Olha, já tem 600 gramas, galera Quase um quilo, hein Vou levar pra casa esse Apertar o mapa Beleza Clica aqui Olha, eu ganho dinheiro Quando a gente ganha nove Ah, beleza, beleza Tem todas as informações aqui Ah, a gente pode escolher um monte de lugar Pra pescar aqui Da hora, galera Ah, eu vou escolher aqui, ó Eu quero escolher aqui Que é mais Seja bem-vindo A esse pequeno pedaço do céu Onde você pode chamar De seu Ah, isso aí Parece no Resident Evil Isso daqui Aqui tá tudo nublado Tá parecendo um zumbi daqui a pouco Aí, beleza Vamos lá Vamos pescar A gente tá com minhoca Shhh Silêncio Se fizer barulho, o peixe vai embora Olha lá Cadê os peixes, galera Tá briscando Eles tão comendo a minhoca Calma Pega, pega, pega Uh Porcaria de peixe é essa Quero um de dez quilos, galera Aqui não é um lugar bom, não Vou pescar em outro lugar Tem a ponte aqui Que já é bem esticadinha Acorda Olha lá Olha lá Vai, 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 vai Tá com minhoca na isca Eu acho que eu não tenho isca no anzol Ah, tem um peixe aqui, ó Uh Olha a vara aqui, ó Ah, pegou Nossa senhora 126 gramas Eu não quero isso, não Vamos pescar esse lado Que esse lado aqui tá melhor Eu acho, hein, mano Olha lá Tá mexendo Uh O peixe comeu minha isca, mano Vai se ferrar Ah, eu preciso pegar ali Acho que Dois quilos e meio de peixe Beleza Será que dá pra entrar na água? Olha lá, olha lá Vai, mano Aí Vai Poxa Esse é grande O bagulho não vem, mano Nossa, mano A boia tá parada Ah, enroscou Como é que vai se eu soltar? Peixe, velho Ó, já perdi um monte de isca, ó Só tem 18 isca, mano Daqui a pouco eu vou ter que pescar com um pão Concentração Pegou Mano, mas é só porcaria Aí, pegou Beleza Olha o tamanho desse, velho Vou mudar de lugar Que eu não quero mais pescar aqui, não Dá pra ir na casinha ali? Ei A cara faz xixi Não consigo passar Moço A casinha é aqui, não é? Eu vou mijar no lago Vamos voltar pra ponte Pra ver se Aqui a gente consegue Pescar mais uns peixes maiores Ó, aqui já é mais rápido Acabei de jogar Já tá fisgando já, ó É parecendo pesca de verdade, mano No bagulho não acontece nada Olha, são 6 e meia da manhã ainda, galera Será que tá ficando azul? Olha lá Vou até pôr meu óculos Porque tá ficando sol demais Vamos lá, galera Faltam só 375 gramas Pra eu conseguir bater a meta do dia Olha lá Ele tá pegando Pegou Nossa senhora 120 Beleza Faltam 255 gramas Pra gente bater a meta, hein Ih, mas acabou Acabou a isca Vamos usar pão Com pãozinho Tá funcionando também, olha lá Era mentira do cara Que falou que eu consegui Só pescar com a minhoca Pegou Falei Ó E quase 200 gramas ainda Faltam um peixinho De 65 gramas, galera Vai, peixe Pega no pãozinho Vai Pegamos Tá bom 132 Tá ótimo Vamos ver os resultados de hoje Peguei 21 Ganhei 49 dólares Ah, eu preciso comprar Isca, né, galera Olha quanta vara aqui Ó, eu tenho que comprar minhoca Minhoca de sangue Queijo Hum As bolas do Doug Olha, tem até aquelas minhoquinhas de mosquito, mano Comprar queijo Cara, bastante minhoca Se tiver gostando Não esquece de avaliar o conteúdo Deixando seu like sempre E se inscreva se for novo no canal Não esquecendo de seguir a gente nas redes Se inscrevam na descrição do vídeo E é isso aí, galera Tamo junto E fui! Tchau 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 Tchau